Depois de um grande movimento de recuperação do Bitcoin nos últimos dias, impulsionado pela grande notícia de otimismo referente a BlackRock, potencialmente criando um ETF baseado no cripto ativo, tivemos a continuação da alta do mercado cripto também nesse início de semana. E dessa vez não foi de fato por conta da BlackRock, e sim por conta de um banco alemão querendo pedir autorização para negociar criptomoedas, o que trouxe ainda mais otimismo para esse mercado. E claro que eu converso sobre isso e muito mais com vocês logo após a vinheta. Fica aí e vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu likezão nesse vídeo. Claro, é gratuito e me ajuda demais, então não custa nada, aperta o botãozinho ali e tamo junto. E claro, se você for novo por aqui e ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever. Temos conteúdos diários e gratuitos sobre assuntos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de acompanhar. Iniciando com vocês o nosso material de hoje, que está bem curtinho, bem dinâmico e claro, repleto de informações, eu trago para vocês rapidamente o contexto aí dessa grande alta que vimos impulsionada por algumas notícias bem favoráveis relacionadas ao principal criptoativo do mercado, o Bitcoin. Por mais que tivéssemos aí um dia bem morno nessa terça-feira, uma reabertura dos mercados de fato, afinal foi feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, então a gente poderia ver um pouco mais de volatilidade nessa terça, não foi esse o principal motivo pela alta do Bitcoin no dia de hoje. E hoje sim, notícias referentes a investidores institucionais interessados no criptoativo ou então em lançar produtos relacionados a esse criptoativo. Mas trazendo com vocês, antes de entrarmos nesse tema, o que vimos no calendário econômico dessa terça, tivemos logo na madrugada de hoje a divulgação do IPP, um dado de inflação ao produtor, que foi divulgado lá na Alemanha, considerada a principal potência econômica da Europa, e como todos nós sabemos, geralmente o que acontece por lá, muito provavelmente acontece de forma bem similar também com a zona do euro. E a gente sabe que eles estão lutando há bastante tempo para controlar essa inflação, que passa por um momento muito alto, é claro que a gente sabe que nos últimos tempos deu uma controla boa, o processo de desinflação se mostrou no caminho correto, e hoje, mais uma vez, vimos isso acontecendo, tínhamos uma projeção negativa aqui para a inflação referente ao produtor, e veio quase que dobrada a deflação aguardada, o que é muito positivo, pode ser que a gente veja aí o fim do ciclo de alta de juros por lá, mais cedo do que todos aguardavam. Além disso, tivemos dados importantes nos Estados Unidos relacionados ao mercado imobiliário, como todos nós sabemos, esse setor da economia por lá já passou pelo seu pior momento, e parece que voltamos a ter um pouco de otimismo dentro desse setor por lá, todos os dados que foram divulgados no dia de hoje foram divulgados acima das expectativas, o que é positivo para a economia local. Além disso, tivemos discursos de membros do FOMC que não trouxeram tantas novidades, apenas reafirmaram aí as suas intenções de aumento de juros nas próximas reuniões, como todos nós sabemos, o James Bullitt é um dos membros mais duros aí de todo esse comitê, e claro que ele, mais uma vez, vem reforçando, como já vem há algum tempo, de que sim, ele enxerga como necessário mais aumentos de juros na economia norte-americana. Conforme eu falava com vocês, há pouquíssimo tempo atrás, vimos uma queda considerável no mercado cripto, ou melhor, em todos os mercados de ativos de risco, muito por conta das políticas monetárias divulgadas aí pelo Fed na última reunião, de que a possibilidade de não termos corte de juros, a possibilidade de termos mais aumentos de juros ainda nesse ano, é claro que enfraqueceram esses setores, e por isso vimos o Bitcoin vindo abaixo de 25 mil dólares. No entanto, a notícia que todos vocês acompanharam, e já sabem, que é o principal fator pelo qual o Bitcoin voltou a alcançar patamares maiores, inclusive acima do patamar de 28 mil dólares, é que a BlackRock está querendo lançar um ETF de Bitcoin, uma cesta de ativos, na qual o Bitcoin está incluído. BlackRock possui mais de 10 trilhões em ativos sobre sua gestão, e é claro que caso eles fizessem um pequeno aporte, isso já significaria muito, e abriria portas para os novos investidores institucionais a também fazerem o mesmo, e claro, o mercado cripto tende a crescer bastante caso isso aconteça. Mas nem sempre foi assim, há pouquíssimo tempo atrás, Larry Fink, CEO da BlackRock, chamou o Bitcoin de índice de lavagem de dinheiro. Isso foi em 2017, cerca de 6 anos atrás, e aí eu trago para vocês para mostrar como era e o que está acontecendo, ou seja, para aqueles que foram pacientes, entendendo os fundamentos desse mercado, estão sendo recompensados agora. A BlackRock, então, colocou um pedido para lançar um ETF de Bitcoin, com a Coinbase oferecendo o serviço de custódia desses criptoativos, a Coinbase, que é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos de criptomoedas, que nesse momento, é verdade, passa por alguns momentos de turbulência, com a SEC, Comissão de Valores Mobiliários, nos Estados Unidos, mas acredito também que, como eu falei com vocês em outros vídeos, esse processo, tendo em vista que a Coinbase andou na linha e nos últimos tempos, e procurou por diversas vezes informações para agir dentro das leis, pode ser mais benéfico do que prejudicial, no final das contas, ou seja, podemos ter uma regra um pouco mais clara, ou melhor, esclarecida em relação à regulamentação das criptos nos Estados Unidos. E entrando com vocês, a partir de agora, no principal tema do nosso vídeo de hoje, hoje é o melhor, o principal responsável pelo qual vimos o Bitcoin superando o patamar de 28 mil dólares, no momento da gravação desse vídeo, que inclusive poderemos ter uma continuação dessa alta, caso o momento de otimismo continue, todo momento saia em notícias novas relacionadas a novos gestores de ativos, também colocando os pedidos relacionados a lançamentos de ETF, ou até mesmo querendo lançar produtos relacionados a criptomoedas. E como vimos recentemente, a BlackRock foi a responsável por grande movimentação de alta da última semana, e já no início dessa semana, o grande responsável é um banco alemão, ou melhor, o maior banco da Alemanha, que pediu autorização para negociar cripto, e então o Bitcoin voltou a esse patamar bem importante. Então, para quem não sabe, com mais de 1.4 trilhões de dólares em ativos sob sua gestão, o banco alemão busca ampliar as receitas com ativos digitais. E não poderia ser diferente, a Alemanha é hoje considerada a principal potência econômica da Europa, o motorzinho da Europa, como eu gosto de chamar, e claro que ela é o primeiro país a dar o passo à frente, a abrir as portas para a cripto dentro do solo europeu, e eu não acredito que vá demorar muito para que outros bancos, não só da Alemanha, como também do restante da Europa, tomem medidas similares, o que deve crescer ainda mais a procura, e a expansão do mercado cripto pelo continente europeu. E claro, todos nós ficamos felizes com isso, porque cresce também a demanda por esse cripto ativo no mundo inteiro, que tende a subir de preço, afinal a sua oferta é limitada e a demanda é crescente. Bom, mas falando com vocês rapidinho um pouquinho sobre o que aconteceu também no dia de hoje, tivemos mais um asset manager, assim como a BlackRock, a Wisdom3, que é um pouco menor, também colocou um pedido oficial para lançar o ETF em Bitcoin, eles que possuem em sua gestão mais de 87 bilhões de dólares, e acredito que o movimento agora é de efeito dominó, é de efeito cascata, depois que um grande investidor institucional toma partida, parece que os demais também começam a se alinhar e enxergar potencial dentro desse mercado. Então já tivemos algumas notícias positivas no final da semana passada, nesse início de semana, e como eu falava com vocês nesse último domingo, falávamos sobre possibilidades e oportunidades dentro do mercado de opções com criptoativos, eu falava que o momento agora é de otimismo, que poderíamos ter novas notícias, que esse movimento poderia ser de cascata, e eu falava com vocês no meu vídeo mais recente aqui no canal, nesse último domingo, e por isso eu falava com vocês a possibilidade de venda de put em regiões de preço de 23, 24, 24, 500, para essa semana visando a data de vencimento do dia 23 de junho, que se caracteriza aí como a sexta-feira, lembrando que o vencimento dessa operação é sempre de quinta para sexta-feira, na madrugada, por volta de 5 da manhã, horário de Brasília. E como todos nós sabemos, essa alta recente do Bitcoin de mais de 5%, trouxe a gente ainda mais longe para esse patamar anteriormente comentado, a galera que vendeu put nesses patamares, muito provavelmente já embolsou o dinheiro no bolso, utilizando, é claro, a sua margem como Bitcoin. Ou seja, você utiliza o seu Bitcoin para tirar mais Bitcoins do mercado, crescendo a sua carteira cada vez mais. Se você não entende um pouco sobre esse mercado, temos tutoriais gratuitos aqui no canal, que você pode conferir nas playlists disponíveis aqui também em nosso canal. Então, a gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, eu agradeço a sua presença até o final, se você gostou do material trazido, aproveita para deixar aquele like, se não for inscrito já se inscreva e eu vejo vocês numa próxima.